Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mostrar mais algumas plantinhas que eu plantei aqui no recanto do Criador O coqueirinho Plantei essa 11 horas Da amarela Que eu ganhei de uma amiga minha, esse coqueirinho aqui Aí eu fiz Quatro mudinhas Era uma toceira Aí eu abri e fiz quatro mudas Aqui meu jardim, ó, tá saindo A minha primavera, ela sentiu um pouco, ó Porque caiu a terra dela Ó, tá meia murcha As duas que eu plantei Mas elas pegam Olha Meu jardim tá começando a formar aqui Os cactos lá Pra quem não sabe aqui não tinha nada, gente Eu tô começando do zero Somente os pés de manga E pra não ser que não tinha nada, tinha essa flor aqui, ó Coroa de Cristo Somente Agora pé de manga é o que mais tem E eu plantei mais dois ainda Olha Pessoal, quando tudo crescer Aí deixa eu mostrar aqui também que eu ganhei a O Cróton Brasileirinho Eu já tô trazendo meus Cróton Plantando deles aqui Esse daqui é o Cróton Brasileirinho Acabei de plantar Eu tenho esse outro aqui que eu trouxe ontem Estou formando Aí plantei também Duas mudinhas de coco Elas são bem pequenininhas Olha Acabei de plantar Aqui Prantei uma aqui E eu plantei a outra aqui No meio do meu jardim Vocês estão vendo? Tá pegando um pouco de sombra Mas dá pra ver Coloquei umas Amiocuca aqui também Coloquei uma muda de Coroa de Cristo aqui E coloquei essas Amiocuca aqui também Uma mudinha Que tem mais Clóton, Dracenas Isso aí Meus cactos Já estão brotando Estou soltando um brotinho Os bois hoje estão todos aqui Vou mostrar pra vocês Estão ali Eles quando percebem nós Eles vêm ficar por perto Eu dei capim pra eles Agora eles acostumaram Ele me percebeu Ele já vem vindo Tá vendo? Eita Olha Se eles soubessem a força Que eles têm Eles vazavam Essa cerca Eu sei que você quer capim Hoje eu não tenho capim Pra você não Deixa eu ver se eu consigo Passar a mão nele Eu passei outro dia Vem aqui Vem aqui Ai Jesus Uma chifrada dessa Não é brincadeira não Grande né gente Pelo amor de Deus Bicho é grande Deixa eu ficar aqui De mais longe Um pouco Olha como ele é grandão Deixa eu ver se eu acho A malhada Que a malhada Não tá aqui não Até o cavalinho Tá ali Que lindo Isso aqui pessoal É um paraíso Paraíso Essa música que tá tocando É no vizinho ali E os vizinhos Oi Não tentei pôr a mão nele Ele não quer graça Comigo não Gente Até o próximo vídeo Abraço pra vocês Natureza é linda Né pessoal Beijos Tchau